Olá, eu sou o Thiago do BSC Designer. Nesse tutorial, nós vamos mostrar como definir metas para indicadores e calcular dados agregados. Então, vamos imaginar um indicador que seja atualizado trimestralmente. Como deve ser calculado seu total anual? A resposta depende do indicador. Para indicadores como receita, deve ser somada os valores trimestrais. Para indicadores como satisfação do cliente, deve ser a média. E por fim, podem existir indicadores como porcentagem de funcionários treinados que acumulam o valor trimestre a trimestre, sendo que o último valor será o valor total anual. Vamos ver como o BSC Designer automatiza isso. Aqui nós temos três indicadores. Antes de fazer o vídeo, nós fizemos algumas preparações. Por exemplo, aqui no editor de valores, nós mudamos os intervalos de atualização dos indicadores para atualizações trimestrais. Além disso, nós também alteramos a configuração da tabela KPI para exibir as colunas com dados anuais agregados. Aqui nós temos o valor YTD e o progresso YTD, onde YTD significa year to date, ou em tradução livre, acumulado do A. E logo abaixo do nome da coluna, nós temos o período de datas utilizado para o cálculo. Então, no nosso caso, é do início do ano até o final do ano. Então, nós vamos adicionar as metas para o indicador receita. Por exemplo, durante o ano, nós podemos querer atingir uma meta de R$ 50 mil em receita. Então, nós mudamos aqui para a aba dados e inserimos esse valor no campo alvo, R$ 50 mil. Então, o sistema nos pergunta se essa é a meta para o primeiro trimestre ou se é a meta para todo o ano, desde a data atual selecionada no calendário até o final do ano. Então, eu vou selecionar a opção ano. Nessa visualização inicial, o sistema me mostra a meta de R$ 50 mil atribuída a cada um dos meses daquele trimestre. Então, não era isso que eu tinha em mente. Os R$ 50 mil são minha meta anual e não trimestral. Para explicar isso ao software, eu altero o campo agrupar por para soma de alteração. Então, o sistema vai dividir a meta total em partes iguais e vai atualizar as metas trimestrais. Para calcular a meta acumulada, o software vai somar todos os alvos. O mesmo vai acontecer se o sistema precisar calcular os valores agregados ou linhas de base. Ele vai somar os dados. Eu clico, então, em OK para aplicar essas metas. Vamos avançar agora e definir a meta para o indicador satisfação do cliente. Minha meta é manter a satisfação do cliente no patamar de 98%. Então, eu vou inserir esse valor no campo alvo, 98%. Quando o software faz a pergunta, eu seleciono que quero ter essa meta durante todo o período. Por padrão, o campo agrupar por do indicador é configurado como média para que os dados da meta façam sentido. Eu vou clicar em OK para aplicar essas alterações. Por fim, nós vamos definir as metas para porcentagem de funcionários treinados. Minha meta é de ter 100% de funcionários treinados, mas eu não consigo atingir isso em um único trimestre. Então, preciso ir aumentando a meta a cada trimestre. Eu vou digitar, então, 100% no campo alvo e aplico a meta para todo o ano. O agrupamento médio não vai fazer sentido nesse caso. Vamos tentar, então, a soma de alteração. Então, pode até funcionar, mas nesse caso, as metas são de 25% para cada trimestre. Enquanto que, na verdade, o que eu quero é que a meta aumente a cada trimestre, atingindo 100% até o final do ano. A opção correta, então, para este caso, seria acumulado. Nesse caso, a meta aumenta gradativamente, atingindo 100% no final do período de interesse, ou no final do período reportado. Eu clico em OK para aplicar essas alterações. Então, agora, nós vamos entrar no editor de valores para este indicador. Como você pode ver, a configuração agrupar por que nós selecionamos, ela já está aplicada aqui. Para este tipo de agrupamento, há ainda uma caixa de seleção adicional, atualizar linha de base com valor anterior, que vai facilitar o acompanhamento do progresso por indicador daqueles trimestres. Então, vamos inserir alguns dados no indicador. Eu posso fazer isso diretamente aqui no editor de valores, ou mesmo na aba KPI. Então, eu estou selecionando aqui o primeiro trimestre, e eu vejo que a meta é de 25% que nós atribuímos para este trimestre. Então, vamos colocar a porcentagem real de funcionários treinados. Digamos aqui, 20%. Agora, vamos mudar para o segundo trimestre. A meta para este trimestre é de 50%. Então, nós vamos assumir que a gente já tenha chegado a 45% neste trimestre. Eu insiro este valor, e vejo que a linha de base foi atualizada automaticamente usando este último valor conhecido. Agora, ela é de 20%. Vamos, então, dar continuidade terminando de preencher os dados. Vamos colocar no terceiro trimestre um valor de 70%, atingido, e no quarto trimestre o valor de 100%. O gráfico de tempo à direita, ele mostra que durante todos os trimestres, nós ficamos dentro da zona verde, chegando perto das metas trimestrais. Mas existem ainda duas configurações adicionais que podem ser úteis para o cálculo dos dados agregados. Para isso, nós vamos em configurações e vamos mudar para a aba organização. Aqui, você tem uma configuração que define quando o seu ano fiscal começa. Por padrão, é janeiro, mas se for diferente em sua organização, você pode fazer a alteração aqui. Também, você pode definir qual é o período que deve ser usado na coluna YTD. Nós temos três opções. O YTD que nós usamos, ano até a data atual. Temos uma segunda opção, ano total, que é o período de tempo até o final do ano. E a opção mais flexível, ano até a data selecionada, que envolve o período de tempo até o mês selecionado no calendário interno do software. Enfim, isso é o que nós gostaríamos de compartilhar com você nesse tutorial. Como sempre, fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe com as suas perguntas.